Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Graça do canal Arte aos Quatro Ventos e hoje vamos trabalhar este barradinho aqui, tá? Ele é super, super, super fácil de fazer. Faz tempo que eu tenho a foto dele também no celular, mas eu tava fugindo dele um pouco porque eu não tinha prestado atenção e eu achei que era carreira única. Aí vocês sabem que eu não gosto muito de fazer carreira única, né? Então tinha pulado. E aí quando eu olhei esses dias com atenção, eu vi que não era e era muito fácil e além de tudo muito lindo, gente, tá? É um barrado que eu tenho certeza que vocês vão gostar de executar, tá bom? A partir desta aula também eu já começo a trazer algumas orientações com o divisor prático da primeira carreira pra vocês verem como que funciona e se caso se interessarem, na descrição do vídeo tem o link lá pra vocês receberem maiores informações, tá bom? Então, pessoal, então vamos pra nossa aula. Não esquece de deixar o like aí pra gente, tá? E se inscrever no nosso canal pra você ficar sempre por dentro dos vídeos novos, tá? Vamos lá, então? Apresentando os materiais que eu vou utilizar nesse trabalho, gente, eu vou usar um pano de prato, porém o bico que eu vou fazer vocês podem usar em qualquer trabalho, toalha de banho, toalha de rosto, toalha de mesa, tatrilho feito de pano. Então, o barrado que vai sair aqui, ele pode ser usado de diversas formas, tá? O meu pano tem a bainha fininha, porque é a dona Aurora que faz pra mim, ok? O que vocês compram nas lojas, ele vem com uma bainha mais larga, assim, tá? E vocês só tem que tomar cuidado com o caseado pro pano não retorcer, só isso. A linha, gente, é questão de gosto e de utilidade no trabalho. Então, é assim, toalha de banho, toalha de rosto, eu recomendo as linhas de algodão, por quê? Elas são mais resistentes para as lavas secadoras de roupa, né? E aí vocês podem usar a Clé, a Anny, a Camila, todas vão ter o tex próximo deste aqui. E usar a agulha de 1,25, ok? Em panos de prato, eu gosto da linha acrílica, por quê? Ela resiste muito mais as lavagens de máquina de lavar, tá? Pano de prato a gente lava muito, a linha tem que ser resistente. Então, é preferência minha a questão da linha acrílica. A agulha, nesta aqui eu trabalho com a de 1,5, pode ser também com a de 1,25, mas o meu ponto é apertado, então eu uso a de 1,5, ok? Lembrando a vocês que a loja parceira do nosso canal é o Armarinhos São José, que tem todos esses materiais que eu tô falando pra vocês, linhas, agulhas, panos e mais uma diversidade muito grande. É só vocês acessarem o link que tá logo abaixo na descrição do vídeo, que vocês conseguem acessar o site do Armarinhos e adquirir o seu material. É um site 100% seguro e o atendimento 100% impecável, tá bom? Então, pessoal, vamos pra nossa contagem de pontos, até já! Vamos pra nossa contagem de pontos, gente? Então, olha, eu vou fazer de duas formas hoje pra vocês. Mas, independente da forma, nós vamos ter que primeiro descobrir quantos múltiplos eu tenho de um motivo para outro. Então, primeiro, separando o motivo assim, ok? Já percebemos que tem alguma coisa aqui ligando um motivo ao outro e é esse que vai pro canto, ok? Então, vamos ver daqui a aqui quanto tem? Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Então, eu tenho aqui múltiplos de dez, ok? Dentro desses múltiplos de dez, eu vou precisar saber também quanto que eu tenho no pininho que une os dois. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, este aqui é que é o que eu vou colocar no canto e que eu vou ver como que eu vou lidar com ele, ok? Então, vamos lá, gente. Começando pelo canto aqui do começo. O normal é a gente usar a metade, né? Então, se eu tenho cinco, eu vou usar três, tá? Na minha contagem aqui, vocês vão ver que eu acabei usando quatro e eu já vou explicar pra vocês por quê, tá bom? Vamos só descobrir o mais um, se eu vou precisar ou não. Eu tô vindo aqui em múltiplos de dez, né? Olha, dez até aqui, dez até aqui. Aí, eu vou precisar, desculpa, até aqui. Eu vou precisar de usar mais um aqui, olha, mais um pra fazer esse motivo. Então, eu vou usar mais um e a quantidade que eu vou precisar para o canto, ok? Então, normalmente, gente, eu usaria... Deixa eu pegar o caderno aqui. Vou fazer a conta pra vocês. Normalmente, eu usaria três no canto, né? Pro bico. Eu vou mostrando aqui pra vocês, olha. Normalmente, eu usaria três, porque é a metade, ó. Um, dois, três. E já uso, então, já vou fazer a conta que eu preciso de mais dois aqui pra começar este aqui, certo? Então, o meu canto aqui, ele vai precisar de cinco, ok? Considerando que é normal. Aí, eu vou colocando, né? Múltiplos de dez, de dez, vou parar aqui um pouquinho. No final, eu vi que eu preciso de mais um, olha aqui, ó. Mais um e mais os dois daqui e mais os três, né? Mais um, mais dois e mais três. Então, aqui eu tenho que considerar que no canto de cá, eu preciso de seis, certo? Então, eu tenho aqui, olha, dez, vinte, vinte e cinco, trinta e um. Trinta e um, quarenta e um. Certo? No meu pano, o que que aconteceu? Eu tenho a mesma conta, né? Mas o meu pano é grande e eu sei que ele cabe entre cinquenta e três a cinquenta e sete quadradinhos, mais ou menos. Então, se aqui eu tenho quarenta e um, eu vou e coloco mais um pra mim. Cinquenta e um, né? Eu falei, nossa, mas tá muito, tá muito pouco, né? Eu vou precisar colocar alguma coisa a mais, tá? Então, o que que eu optei? Eu optei de colocar quatro aqui, que vocês vão ver que é o que eu faço no meu, e quatro aqui, certo? Mas isso é opcional, gente. Com o canto, a gente joga de acordo com o nosso pano. Se vocês falarem pra mim assim, eu quero que o pano comece com o pininho e depois vem a flor. Então, aqui, o que que vocês vão ter que considerar? Cinco do pininho, mais dois do espaço aqui. Entenderam? Então, isso aqui é opcional e é a ferramenta que a gente tem pra poder jogar pra contagem dar certa e o pano ficar certinho dos dois lados, ok? Pra quem já tem o divisor do crochê, ele vai ajudar a gente nessa maleabilidade que eu preciso, certo? Deixa eu só arrumar aqui pra vocês, um minutinho só. Os meus panos, normalmente, eu gosto que eles cheguem aqui, né? Entre cinquenta e três, cinquenta e quatro, por aí, né? Então, gente, quem trabalha aqui com o divisor prático, o que que vai poder fazer? Vai fazer os jogos, olha aqui, ó. Vai dividir de dez em dez. Aqui, olha, eu já sei que eu tenho quarenta, ok? Então, eu vou primeiro no raciocínio normal, olha. Eu coloco três aqui e dois aqui, né? Os três do quadradinho do pininho, os dois de espaço, aí começam os múltiplos de dez. E aí, eu faço aqui do lado de cá, eu faço a mesma coisa, olha. Eu coloco dois e coloco o três. Os meus lados estão iguais, mas tá faltando o mais um, né? Mais um, que é pra fechar o aqui, o dois e o três. Olha aqui, ó. Ó o espaço aqui, dizendo pra mim que eu ainda não cheguei na contagem que eu gosto pro meu pano de prato. Aí, o que que eu fiz? Eu fiz aquilo que eu falei pra vocês. Eu coloquei, então, aqui, em vez de ficar com três aqui no canto, eu coloquei mais um aqui. Trabalhei com quatro no canto. Eu vou trazendo porque não dá pra ver tudo, né? Vou deixando os múltiplos de dez aqui, ok? Vou deixando os múltiplos de dez. Vou trazer pra cá o que eu já tinha mais ou menos montado, olha. Que é o mais um que eu já tinha deixado. Já tinha o três, tinha o dois, né? Aqui já tinha cinco. Aqui tem o cinco, mais um que é do motivo. E o mais um que eu acrescentei do lado de lá pra cá. Então, o que que acontece aqui? Eu vou precisar de cinquenta e três quadradinhos. Ok, gente? Então, pra quem tem o divisor prático, fica muito fácil de manusear. Se for um pano menor, vai tirar um dos múltiplos de dez, certo? E vai chegar também na quantia que for mais adequada pro tamanho do pano de prato de vocês. Este aqui vai ajudar vocês a raciocinar de forma diferente, ok? Do divisor é assim. O que faltou agora eu explicar pra vocês é o avesso e o direito. Esse bico aqui, gente, ele tem duas opções. Eu sempre gosto que a última carreira fica do lado do direito, certo? Porém, eu fiquei numa dúvida danada. Por quê? A penúltima carreira aqui do lado do avesso e esta do lado do direito. E aí, na amostra, eu fiquei brigando comigo, né? Que lado que eu tinha gostado mais. E aí, eu optei, como aqui é uma carreira aberta, eu deixei este lado do direito e a última do avesso. Tá bom? Então, eu vou começar o meu caseado pelo lado do direito, por opção minha. Quem achar que este lado aqui é mais bonito, tá? É só começar pelo lado do avesso, ok? Pra fazer o ponto desse lado. Mas é opcional, ok? Vamos pra nossa aula, então? Vamos começar o nosso caseado, gente. Então, conforme eu mostrei na contagem de pontos pra vocês, Eu vou fazer o caseado pelo lado do direito, tá? Então, começo assim, ó. Vou fazer um pontinho aqui do lado. Vou subir duas ou três correntinhas. Depende da largura da bainha de vocês. Tem que chegar aqui em cima. Aí, eu vou furar o pano com a agulha e passar um pontinho aqui por dentro, olha. Tá? Vou dar duas correntinhas e aí eu começo o meu trabalho de caseado. Fazendo isso, meu primeiro quadradinho aqui já tá pronto. E aí, é só continuar duas correntinhas e um pontinho de caseado. Que é um ponto baixo alongado, olha. Vai aqui e puxa aqui. Ok? Mesma coisa, ó. Tá vendo? Desta forma aqui. Tá vendo? O meu pano, eu sempre já trago pra começar a aula, eu já trago ele caseadinho aqui, contado pra vocês. Só pra ilustrar, eu preciso de 53, que é o que nós vimos lá, né? Vocês estão vendo essas marcas aqui? Essas marcas me ajudaram a distribuir o caseado de uma forma mais uniforme, né? No pano. Isso aqui tá na dicas 8, tá bom? Vocês veem lá direitinho. Aqui é o meu 52 e aqui o meu último caseado. Que eu vou fazer da mesma forma. Eu vou furar o pano, ó. Passo aqui por dentro e fecho. Tá? Pra quem for casear, depois que acabar tudo, for casear o pano inteiro, pode voltar o trabalho daqui, tá bom? Se alguém quiser casear o pano inteiro antes de fazer o barrado, dá uma olhadinha na dica número 8, que vai ajudar vocês, tá? E pra quem não vai fazer o caseado de todo lado, já vira aqui, olha, e já finaliza o caseado, ok? O meu depois vocês vão ver que eu vou continuar, mas eu gosto de dar o acabamento aqui lateral, pra todo mundo saber como é que fica. Então, aqui, olha, eu viro o trabalho e vou fixar o primeiro ponto baixo aqui na ponta, ok? Dessa forma aqui. Então, vamos analisar aqui, ó. Eu mostrei pra vocês lá no começo que eu vou fazer quatro quadradinhos, aqui tem três, mas esse lado de cá tem quatro, ó. Um, dois, três, quatro. Pra mim, a contagem dá certinho. Então, o meu eu vou fazer com quatro quadradinhos de ponto baixo, depois cinco correntinhas. Então, vamos lá. Quando for o quadradinho de ponto baixo, vocês vão fazer desta forma. O primeiro já sai aqui no canto, vocês façam o primeiro bem aqui no cantinho. Coloca mais dois, que é das duas correntinhas, e mais um aqui, olha. Aqui eu fiz um quadradinho. Todos os outros, vocês vão fazer assim, olha. Dois pontos baixos dentro e um dentro do caseado. De novo, dois pontos baixos dentro e um no ponto de caseado. Depois, um, dois, e o pontinho de caseado, ok? Um, dois, três, quatro. Aí eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou pular dois quadradinhos vazios e vou no terceiro fazer um lequinho de três pontos altos. Um lequinho de três, quando eu falo, é porque tem que fazer uma asinha do leque com três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Ok? Aí de novo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo um, pulo dois e a partir daqui, nós vamos fazer cinco quadradinhos com ponto baixo, tá? Sempre usando o critério de dois pontos baixos dentro e um preso no caseado. Então, aqui eu já tenho dois. Aqui eu tenho o terceiro. Aqui eu tenho o quarto. E aqui eu tenho o quinto, ok? Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pula dois. Um, dois e faz o lequinho com três. Tá bom? E vai assim até o final, gente. Lequinho com três e cinco quadradinhos com ponto baixo. Tá bom? Vou fazer até o final e já volto mostrando o acabamento do outro canto pra vocês. Pronto. Olha, cheguei aqui no final. E olha, quando a gente faz a contagem bem certinha, não tem o que dar errado. Olha, um, pulou dois e sobrou um, dois, três, quatro, que é o que eu queria. Tá bom? Então, antes de passar pra próxima carreira, eu oriento vocês, né? Conselhinho de Tia Graça a conferir se tá tudo dividido, tudo certinho. E vamos pra próxima carreira. A nossa próxima carreira, gente, sempre que for aqui no pininho, olha, tá? Tanto aqui no canto como no miolo, nós vamos deixar dois pontos, tá? Aqui vai se manter cinco correntinhas sempre. E aqui, nós vamos colocar os três pontos altos e mais três aqui dentro, olha. Um, dois, três, ok? A virada do trabalho, como é que fica aqui no ponto baixo? Eu dei uma correntinha, virei o trabalho, e vou aqui, olha, no primeiro, faço um. Um, e preencho todos os pontos baixos até aqui, só preenchendo, olha. Esse pininho, ele fica bem durinho assim no canto, fica bem bonito, tá? Ponto baixo é um ponto, eu considero o ponto baixo um ponto nobre no crochê, ele dá uma delicadeza muito grande. Bom, deixa eu aumentar aqui o zoom pra vocês verem melhor. Olha aqui, olha. Mostrar aqui, olha. Se eu fosse fazer, eu iria fazer aqui, olha. Um, e dois. Eu não vou fazer, eu vou parar aqui, olha. Tá bom? Puxo cinco correntinhas. Agora sim, gente. Ponto alto em cima de ponto alto. Um, dois, e três. Mais três aqui dentro. Um, dois, e três. Então, vou ficar seis. Mais um, dois, três. Coloca mais três pontos aqui. Um, dois, e três. E cobre esses três aqui. Um, dois, dois, e três. Um, dois, três, quatro, cinco. A mesma coisa, gente. Vocês vão pular um, dois, faz aqui, olha. Vai no terceiro. Cobre todos. até chegar no final aqui, olha. aqui a mesma coisa, olha, eu vou fazer este aqui, e não vou fazer esses dois. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Aí, faz a mesma coisa. Três pontos altos, mais três, e volta, continuando o leque. Ok? Eu vou até o final, chegando lá na ponta aqui, eu mostro pra vocês o acabamento. Até já. Cheguei aqui na ponta, uma correntinha, vira o trabalho, aí, a mesma coisa, ó. Um é aqui, ó. Aí, ele vai sempre ficando retinho, tá? Tem que tomar cuidado no primeiro ponto, porque senão o canto não fica bonito, tá? Bom, aqui, no mesmo critério, eu vou deixar mais dois. Então, olha, um, dois, pego aqui. Aí, vai. Um, dois, três, quatro, cinco. Nós vamos fazer ainda a mesma coisa, tá? As quatro carreiras são iguais. A variação vai vir aqui. Então, eu vou fazer todos os pontos e colocar mais três aqui. Desta forma. Fiz as cinco correntinhas. Cubro. Um ponto alto. Fiz os seis. E agora, eu coloco mais três. Um, dois, e três. Três correntinhas, ok? Aí, mais três aqui. Um, dois, e três. Completa. Um, dois, três, quatro, e seis. Tá? Agora, cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aqui, olha, a primeira carreira eu tinha quinze. Quinze não, dezesseis. Porque, olha, três, seis, nove, doze, quinze, com mais um da pontinha aqui. Opa, contei errado. Um, dois, três, quatro, são doze, quinze, com mais um dezesseis. Deixei dois aqui, deixei dois aqui, ficaram doze. Agora, tira mais quatro, nós vamos ficar com oito pontos baixos aqui, certo? Então, nós vamos fazer os nossos oito pontos baixos, e continuar o trabalho até a ponta, ok? Eu vou até o final, e já retorno com vocês. Cheguei aqui no final, gente, então, olha, só pra mostrar pra vocês, vou até aumentar mais um pouquinho. O encaixe da ponta é bem na... Não tem aquela correntinha que a gente faz, olha? É onde vocês conseguem ver direitinho o local do último ponto baixo, ok? Tá? Dessa forma. Aí, correntinha, virar o trabalho, deixa eu voltar no... Aqui. Agora, a mesma coisa, tá? Eu vou fazer o da ponta, e vou deixar dois. Será a graça que eu poderia ir diminuindo o pininho? Pode. Se, por exemplo, a contagem de vocês der múltiplos de cinco aqui, faz o pininho assim, recolhendo, fica bonito também, gente. Tem aquela frase que eu uso, que eu já dei muita risada num grupo de WhatsApp. O crochê é meu, né? O pano que a gente tá fazendo sou eu, então eu posso fazer do jeito que eu quiser criar. Tá bom, gente? Brincadeirinha. Brincadeirinha não, é sério. Três, quatro, cinco. Mas não mal criado, né, gente? Nada de mal criadice. Aqui, olha, o que nós vamos fazer, então? Nós vamos continuar todos esses pontos. Rapidinho, eu chego aqui. Vou colocar de novo aqui em cima, que agora eu tenho aqui, eu tenho nove pontos, ó, dois, quatro, seis, sete, oito, nove, 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 onze, e doze. Três correntinhas, desce os doze, aqui a mesma coisa, se eu tenho oito, eu vou tirar dois de cada lado, vou ficar com quatro, ok? Já volto com vocês. Só mostrando pra vocês, gente, olha aqui, ó. Fiz três aqui, três aqui, e aqui fiquei com quatro pontos baixos, ok? Vou até o final da carreira e já retorno. Cheguei aqui no final da carreira, gente, então vamos ver o que que tá pedindo a próxima. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. agora que vão começar as três carreiras que vão dar a beleza desse bico e o diferente dele, né, o bonito. Eu vou precisar fazer um, dois, três, quatro quadradinhos vazios, contando com esse que já é o primeiro ponto aqui desse lequinho. Desta forma assim, olha. aqui eu faço a virada normal. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui nós estamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Uma conta fácil de fazer, tá? Eu vou fazer um ponto alto aqui, duas correntinhas, pulo dois e prendo no terceiro. De novo, duas correntinhas, pula dois, prende no terceiro. De novo, duas correntinhas, pula dois, prende no terceiro. E aqui, gente, olha, tem os dois, não tem? O terceiro, ele vai dar aqui dentro. Olha, eu faço duas correntinhas e já começo o meu leque de três, olha. Lequinho de três. Um, dois, três, e quatro. Três correntinhas, de novo, mais quatro. Um, dois, três, e quatro. Daqui, duas correntinhas. Aqui sobraram dois, certo? Aqui é a mesma coisa, ó. Deixa esses dois e prendo aqui. Um, dois, três, e o meu, olha lá, certinho, quarto quadradinho, ó. Tá? É esse o trabalho nosso agora. Aqui no pininho, gente, se eu for tirar dois pra cada lado, não tem mais ponto baixo. E eu tenho mais duas carreiras ainda pra fazer. Então, vamos lá. Um. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui eu vou deixar com dois pontos baixos só, tá? Um e dois. Ok? Tudo bem, gente? Então, quatro quadradinhos vazios. Lembrando que o ponto alto do último quadradinho já é aqui do nosso lequinho. Ok? Eu vou até o final da carreira e já retorno com vocês. Fiz toda a carreira, olha, tudo feitinho. Tá? Já trouxe o trabalho virado aqui. Vamos ver o que que tá pedindo esta carreira. Ela tá me pedindo, olha, dois quadradinhos cheios, um trabalhinho de argolinha aqui e mais um lequinho aqui, olha. Tá? Aqui tá meio ruim de ver. Deixa eu ver se eu pegando na mão melhora pra vocês. Aqui, olha. Melhorou. Tá? Então, eu vou fazer tipo as argolinhas, algumas argolinhas aqui e vou fazer aqui em cima um leque com dois, quatro, seis, sete pontos altos. Desta forma assim, gente. Olha. Cinco correntinhas, certo? Aqui eu faço um ponto alto. Essa já é a nossa penúltima carreira, tá? Dois. Três. Quatro. E fecho mais um quadradinho. Então, aqui eu tenho um total de sete pontos altos, ok? Aí eu faço uma, duas, três correntinhas e prendo aqui. Três, quatro, desculpa, ficou muito justinho. Quatro. Faz uma argolinha aqui, olha. Tá? Aqui eu faço mais quatro. Uma, duas, três, quatro. Vamos ver o que que pede aqui. Tá prendendo aqui no comecinho do leque. Então, vamos lá. Fiz quatro aqui. Certo? Uma, duas, três, e aí vai os sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. O trabalho que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui também. Então, uma, duas, três, prendo aqui. Aqui eu coloquei quatro, certo? Então, quatro. Um, dois, três, quatro. Prendo aqui. E um, dois, três, quatro. Vou fazer, pulo esse, já vou fazer os dois quadradinhos fechados com ponto alto. Se aqui, você fala, ah, mas eu queria fazer isso aqui de outro jeito, pode fazer, gente. O que ele não pode é ficar fechado. Senão, o trabalho agora da última carreira não vai aparecer bonito, tá? Então, a gente vai fazer assim. Aqui, olha, eu vou ficar com cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou ficar aqui só com um ponto baixo, bem aqui ao meio, tá? Vamos fazer mais um? Um, dois, três, quatro, cinco. Só pra fixar a renda, tá? Eu adoro chamar de renda. Eu me sinto realizada. Olha. Um, dois, e três. E aí, fecha mais um. Um, dois, e três. Os meus sete pontos altos, certo? Aí, quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Prende aqui. Quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Prende aqui. Um, dois, três, quatro. Uma, duas, três. E faz os sete pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Aí, de novo. Uma, duas, três. Prende no primeiro do leque aqui. Se achar de querer pôr quatro, pode colocar. Um, dois, três, quatro. Coloca aqui. E um, dois, três, quatro. Vem para os dois quadradinhos cheios. Tá bom? Eu vou até o final e nós já vamos partir para a nossa última carreira. Até já. Eu já vou mostrar aqui para vocês, mas só vamos olhar a amostra para eu poder abrir o espaço. Vai ser a minha última carreira e vai ter o trabalhinho aqui com o picô. Faz um detalhezinho aqui da renda e aqui picô separado por um ponto alto. Por um ponto alto não, por uma correntinha, desculpa. Tá? Aqui o meu canto, como eu fiz ele com quatro, eu tô com dois pontos aqui agora. Quem fez com menos vai tá uma diferençazinha pequena, mas isso não tem problema nenhum. Cada um na sua contagem. Então, aqui, o que que eu vou fazer neste trabalho? Para fazer esse recurso aqui mais ovalado, eu vou fazer assim, olha. No primeiro ponto, eu vou dar um ponto baixo. Ok? Agora, eu vou trabalhar os cinco pontos altos e vou fazer o picô aqui. Um, dois, três, quatro. Fazer um picôzinho aqui. Aí, eu vou de novo, no outro ponto. Um, dois, três, quatro. Fecho aqui. Tá? Neste aqui, eu não ponho ponto baixo entre um e outro. Eu só vou fazer cinco picôzinhos aqui, tá? Tô fazendo o picô com quatro correntinhas, porque eu quero um picôzinho miúdo para ficar delicado. Então, já tem um, dois, três. Agora, eu vou fazer o quarto. Um, dois, três, quatro. E vou fazer o quinto. Um, dois, três, quatro. Aqui. E aqui, eu abaixo o último com ponto baixo. Tá? Ele fica um pouquinho ovalado aqui na ponta, tá bom? Pra não ficar picô logo de cara, fica um negócio meio grosseiro, tá? Aqui. Uma, duas, três. Venho pra cá. Pode ser quatro? Pode. Quer ver como vai ficar? Quatro. Ficou assim. Agora, aqui, eu vou subir quatro. Pra alcançar bem aqui, porque eu vou direto aqui, ó. Tá? E vou fazer um ponto alto. Um picô. E uma correntinha. Aí, vai pro outro ponto. Segundo ponto alto. Um, dois, três, quatro. Picô. E uma correntinha. Vai pro terceiro. Ponto alto. Um, dois, três, quatro. Picô. Correntinha. Tá? Eu vou fazer os sete, fazer esses quatro que tá faltando. Chegando aqui, eu já volto com vocês pra fazer o lado de cá. Até já. Olha como ficou. Tá? Aí, o processo é o mesmo. Fiz três aqui. Vou fazer três. Fiz três neste aqui. Do lado de cá, mais três. Prende aqui no meio. Quatro. Um, dois, três, quatro. Venho aqui e fecho com um ponto baixo. Certo? Daqui mesmo, já puxa o próximo ponto alto. E o picô. Um, dois, três, quatro. Vou fazer os cinco e já retorno com vocês. Pronto. Coloco aqui um ponto baixo, certo? Três correntinhas. Prendo aqui com um ponto baixo. E começo o meu trabalho de pontos altos aqui. Ou seja, olha. Um vai ficar bem perto do outro. Tá bom? E é o que vai formar o nosso desenho. Tá? Eu vou acabar a carreira toda. Como nós vimos na contagem, a minha opção foi de fazer esta carreira aqui pelo lado do direito. Tá? E essa aqui, como era só ponto alto aberto, não iria dar muita diferença. Aqui, eu já não gostei muito, né? De ficar aqui na... Essa parte aqui do avesso. Tá bom? Eu vou fazer a carreira inteira. E já volto com vocês. Ok? Até já! Trouxe aqui pra vocês verem o pano todo feito. Tá? Vou só mostrar aqui como é que vocês fazem pra quem quiser descer o caseado. Ficou lindo, né? Ficou super diferente. Amei esse daqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Um minutinho só. Chegando aqui, olha. Vocês vão fazer assim. Vocês vão de correntinha em correntinha. Não dá uma correntinha muito grande, não. Isso quem quer continuar o caseado, tá? Faz assim. Vai descendo as correntinhas, mas bem juntinho aqui do ponto e pelo lado do avesso, tá? Pra não aparecer do direito, porque aqui é um arremate diferente. Vai descendo aqui, olha. Tá? Quando chegar aqui embaixo, o que vocês vão fazer? Vai prender essa ponta de linha. Já começa a prender aqui através do caseado. O caseado aqui, olha. Vocês continuam da mesma forma, de duas em duas correntinhas e vai assim até lá do outro lado. Ok? Eu vou casear ele inteirinho agora. Então, gente. É isto aqui, olha. Aqui, quem não quiser fazer o picô aqui, quiser fazer só ele onduladinho aqui, também pode. É o que vocês quiserem fazer. E, como eu disse no começo, que por opção minha, eu gosto dessa carreira aqui desse lado, né? Então, eu optei pra que a última, como ela é aberta, não aparece muito que o crochê tá do avesso. Então, foi uma opção minha. Quem quiser fazer desta forma aqui também, não tem problema nenhum. É só, em vez de fazer o caseado do lado do direito, começa pelo lado do avesso. É sem segredo, tá bom? Então, muito obrigada pra vocês que assistiram a aula até o final e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!